Oi galera do Youtube, esse é meu canal Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todos os meus vídeos. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma largata que apareceu aqui no sítio. Essa largata aqui, ela é uma largata de fogo. Quando você vê uma largata dessa, você não pegue, não toque, porque ela queima. E é uma queimadura horrorosa. Eu já tenho outras largatas postadas aí no meu canal. Quem não viu, quiser ver, é só ir na playlist do canal. Tá lá no Insetos e Animais. Vá lá e veja as outras largatas. Essa daqui, ela é bem peluda. Veja, o espelhinho dela é um tom alaranjado, puxando para vermelho. É uma largata bonita, mas que queima. Ela anda bastante rápido. Eu vou virar ela para vocês verem por baixo. Ela se agarra bem, ó. Ela se agarra bem. Nesse palito aqui. Deixa eu virar ela para vocês verem. Ó, por baixo dela. Ela se agarra bem, ó. E é bastante rápida. Ela tem um espelho bem fofinho. Espelhinho fininho. O corpo dela é preto. Agora eu vou colocá-la no chão. Para ela seguir o seu rumo. E virar uma borboleta. Uma linda borboleta. Coloquei ela no chão. Agora ela vai seguir o seu rumo. E se transformar em uma borboleta. coloca a borboleta. Uma linda borboleta. Vamos lá. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.